Bora, guys! Vem! Que pezinho! Eu falo vamos indo e de repente o cara quer parar pra dar pezinho. Pô, mano, vocês estão de muita vacalhação, cara. Tá chato esse jogo. Só joga, mano. Não inventa, bosta. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra, morô? Porra, eu já tô nervoso pra caralho, morô? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, morô? Vai de caralho, morô? Oi, meu chapa. Ah, vai tomar no cu, cara. Na hora que eu ia abrir, daí eu ia arrumar o mouse pra esquerda pra abrir aqui. Não é possível. Não é possível. Tá pegando fogo, bicho! Morri! Que bosta que eu faço, véi. Não liga. 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 Não liga.